Todas as barragens, independente do tamanho e da atividade desenvolvida, devem estar cadastradas no órgão ambiental para que faça sua classificação e informe qual documentação é preciso apresentar. As fiscalizações têm o intuito de classificar as barragens, de acordo com o dano potencial associado e a categoria de risco. Levem em conta diversos fatores, como a existência de moradias próximas, o volume armazenado, o tipo de material utilizado no barramento, a idade da barragem, a manutenção. Até o momento, 18 barragens foram classificadas como dano potencial associado alto de maior risco, 53 com dano médio e 86 com dano baixo. O plano de fiscalização acontecerá em três etapas até 2024. As barragens com prioridade a serem vistoriadas na primeira etapa são aquelas que apresentam maiores lâminas d'água, localizadas em áreas urbanas ou construídas em cascatas. O Paraná possui 2.541 reservatórios com lâminas d'água superiores a 10 mil metros quadrados ou um hectare. A partir do ano que vem, serão priorizadas as barragens que já foram previamente notificadas, mas que ainda não apresentaram as informações requeridas pelo IAT. Nesta etapa, também serão vistoriadas as barragens que armazenam resíduos industriais, agrícolas ou de tratamento. Já na terceira e última fase, as barragens a serem fiscalizadas serão as que tiveram vistoria entre os anos de 2021 e 2023. As que foram notificadas neste período e os empreendimentos que apresentam alto risco para a região. Entre 2020 e 2021, mais de 700 barragens foram vistoriadas pelo Instituto Água e Terra. Desde 2016, este cuidado já vinha sendo tomado pelo então Instituto das Águas, Águas Paraná, e hoje continua sendo realizado pelo IAT, que acelerou as vistorias a partir de 2019. Obrigado. 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 Obrigado.